Pois é, Sr. Uziel, nós ajudamos o senhor por onde o senhor está e foi por causa de nós, né? Agora queremos ver se o senhor consegue ajudar nós aí, ó, o senhor dá uma olhada nessa situação aqui, como é que tal, pra ver se o senhor termina agora esse assolto pra cima aqui. Esse pedaço que falta aqui, falta pouco, Sr. Uziel, vê se o senhor consegue fazer essa parte aqui, ó. O pessoal aqui do bairro, aqui do Nova Brasília, tá fazendo a parte deles, até aqui no M3. Agora vamos ver se o senhor faz a sua parte, até aqui pra cima, até encontrar no outro assolto, que aqui não tem condições mais nem de andar, ó, prefeito. Vê se o senhor tem condições, dá uma olhada como é que tá a situação nossa aqui, ó. O senhor dá uma olhada como é que tá a nossa situação aqui, eles estão fazendo, só que tá chovendo, não dá pra exterminar. Agora vamos ver se o senhor entra em contato com eles, e o senhor ajuda eles pra vir fazer aqui, ó. Ó o vizinho ali, ó, o carro dele ele deixa lá na outra esquina, lá embaixo, ó, porque não pode chegar em casa. É brincadeira o negócio dele, a mãe dele, ó, é uma senhora de idade e já vem a pedra lá de baixo, ó, porque não pode chegar em casa. Então o senhor dá uma olhada na situação que nós estamos aqui, ó, o senhor prefeito. Vê se consegue ajudar nós aqui, vê se termina esse assolto pra cima aqui, que falta pouco agora.